Bom pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer aqui então um mapeamento da ignição aqui, né? Eu, no último vídeo que a gente fez o mapeamento, foi lá no André e eu comprei a pistola de ponto. Agora a gente vai fazer. Eu uso um distribuidor aí, a carcaça dele é de um 0,47. A cápsula é de uma 469 de avanço a vácuo 10 graus para carburador de corpo simples e um carburador só, né? Então eu montei esse distribuidor com os dois pesos, um aqui, duplo, que tem 19 gramas cada um, e estava com duas molas macias. Aí vocês têm o mapa aí que eu fiz no vídeo aí para trás aí, estava muito arisco, estava muito rápido, né? Então eu coloquei uma mola alfinete, né? Deixa eu mostrar a mola alfinete, deixa eu pegar lá. Então, isso aqui é uma mola alfinete, ele vai embaixo do contrapeso, além dessa mola, né? Então essa vai em cima do contrapeso e essa vai embaixo. Então só essa mola aqui, ela não estava sendo suficiente para segurar um pouco o avanço. Então eu coloco essa aqui para segurar um pouco mais o avanço na saída, né? Já, pistola de ponto aqui, já coloquei o cabo lá no cilindro 1, vou ligar numa fonte, porque eu ligar direto aqui no meu alternador, a marcha lenta não carrega, não produz coisa suficiente para, uns 12 volts o suficiente para poder alimentar, né? Para poder alimentar o pistola de ponto, porque ela precisa no mínimo 9 volts, né? Então o dinamo em marcha lenta ele não carrega, então ele não dá. Quem tem alternador pode ligar, sem problema. Agora no dinamo não dá, né? Então eu vou ligar o carro lá, vou esperar esquentar um pouco, vou mostrar alguns takes aqui, vou ver se eu consigo apoiar ele aqui, para a gente fazer esse mapeamento aí, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou controlar lá de trás pelo acelerador, a rotação, que nem aqui, ó, 1.000 RPM, eu vou medir lá, vou subir 1.500, vou medir lá, vou subir 2.000, vou medir lá, e assim por diante, né? Então vou ver se eu consigo apoiar lá, para mim, para mim mostrar para vocês. E vou fazer esse teste sem o vácuo e com o vácuo, né? Sem o vácuo atuando e com o vácuo. Então, sem o vácuo aqui na marcha lenta, está com 15 graus, 15 graus, sem o vácuo. Então vou colocar 1.000 RPM. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E o RTL? 18 graus Aí eu vou colocar 1.500 1.500 Deu 25 graus Agora eu vou colocar 2.000 2.000 deu 28 Agora eu vou colocar 2.500 2.500 Isso aqui Deu 30 Deu 30 graus Agora eu vou na máxima 3.000 para mais Deu 32 Pode ser que dê interferência Aqui na câmera No 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 celular Então Eu testei Sem o avanço A vácuo Agora eu vou fazer Tudo isso daí De novo Com o avanço A vácuo Conectado Então Marcha lenta Continua os 15 graus 1.000 RPM Continua os 18 graus Agora eu vou Agora eu vou para 1.500 Para a gente ver 1.500 Deu 25 graus Continua Agora vamos para A 2.000 2.000 Aqui Deu 35 graus Agora vamos para 2.500 2.500 Deu 40 Agora a gente vai Na máxima 42 Então Agora eu vou Anotar esses valores E vou E vou mostrar Para vocês Lá no papel Faz um pouco De barulho Mas é o certo De fazer O mapeamento Da ignição É esse jeito Então já vou Voltar aí No próximo No próximo Cortado aí Já volto Com os valores No papel Então não sei Por que Porque raios Parou de gravar lá Mas eu terminei Toda A medição Lá né E aqui Sem vácuo Sem estar conectado Vácuo Eu tinha feito Uma Eu tinha feito Um teste Anteriormente Quando chegou Essa pistola De ponto Eu tinha achado Deu algumas diferenças Para agora Mas pouca coisa Tinha achado 15 Na lenta Deu 15 Está com 15 A 1000 RPM Tinha dado 20 Hoje Agora que nós medimos Lá junto Lá deu 18 1500 Deu igual 25 2000 Deu 28 2500 Deu 30 Bateu E 3000 Agora deu 33 E antes Tinha dado 32 Né Aí com o vácuo Ligado Deu 15 Na lenta Não alterou O vácuo A 1000 RPM Também não Funciona a cápsula Continua com 18 A 1500 RPM Também não funciona A cápsula Fica com 25 A partir de 2000 RPM Aí a cápsula Ali já está Já está atuando Né Tinha achado 30 Agora foi para 35 Podia ser até um Tivesse mal conectada Lá Outra vez Que eu fiz 2500 Deu 40 Concediu E a 3000 Deu 42 Finalizou Não avançou mais Em diante Depois dessa rotação Essa curva Aqui Ela é É uma curva Sim Eu acho Que é uma curva Bem Está bem rápida Com 2000 RPM Esse já está Praticamente Com quase Todo o distribuidor Avançado Enquanto Se você pegar A original Desse distribuidor Aqui Você Com 2000 RPM Aqui Você vai ter 5 ali 5 5 com 15 Teria que estar Com 20 Ou seja Com 2000 A modificação Que eu fiz Já está avançando 8 a mais Eu percebo No carro Percebo Ele está Um pouco Mais elástico Um pouco Mais forte Nessa 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 Hora Nessa rotação Só que Não está Batendo o pino Mas dependendo Da taxa De compressão Não é Uma curva Muito legal De usar Então o intuito É fazer os testes Ali para ver Como é que vai se portar A mudança Dos contrapesos Então Eu vou esperar Bater o consumo Desse último Abastecimento Para fazer Dois consumos Com essa curva O último Saiu legal Vamos ver agora Talvez mude um pouco Por causa dessas aceleradas Que dá Sem estar andando Mas depois A gente vai mudar Essas molas Vamos colocar Talvez uma mola Pesada No início Para ver O que acontece O que está aumentando Muito aqui Dois mil Aqui teria que estar Um pouquinho Coisa menor Talvez aqui Em mil e quinhentos Tivesse Vinte e dois E Aqui em mil Poderia Estar dezoito Não está ruim Mil e quinhentos Poderia estar vinte e dois E dois mil Aqui poderia estar Com uns vinte e seis Né Dois e quinhentos Deveria Poderia estar Com vinte e oito E os três mil Aqui com Trinta e dois Está excelente Então a curva Ela está aqui Nessa faixa De mil e quinhentos A dois mil Ela está avançando muito É a hora que entra O segundo estágio Os contrapesos São pesados Então eu vou colocar Isso aqui na planilha Vou disponibilizar A planilha Na descrição Do vídeo E Esse vai ser Esse foi o teste Com o distribuidor Que eu estou usando Agora Muito obrigado Por assistir E até o próximo E até o próximo